Volta amor Em ilusão a gente acaba se perdendo Nessa droga entre o real e a fantasia Depois que a gente perde a quem aprende Entende que não há calor sem chama Me abraça, me aperta, me responda Se ainda me ama Preciso de novo do seu corpo Pedindo, se abrindo um paraíso Novamente para eu entrar A vida se vive somente uma vez Vê se volta pra ficar Vem junto a mim E o seu lugar Eu sem você Sou louca e morro de tanta paixão Ai, quem me dera De novo socorro para o meu coração Eu sem você Sou louca e morro de tanta paixão Ai, quem me dera De novo socorro para o meu coração Volta amor Vamos tentar mais uma vez Me perdoa Me perdoa se eu errei Não fui querendo Em ilusão a gente acaba se perdendo Nessa droga entre o real e a fantasia Depois que a gente perde a quem aprende Entende que não há calor sem chama Me abraça Me abraça Me aperta Me responda Se ainda me ama Preciso De novo Do seu corpo Pedindo Se abrindo No paraíso Novamente Para eu Entrar A vida Se vive Somente Uma vez Desde volta pra ficar Bem junto a mim Aqui é o seu lugar Eu sem você Sou louca e morro de tanta paixão Ai, quem me dera Socorro de novo para o meu coração Eu sem você Sou louca e morro de tanta paixão Ai, quem me dera Socorro de novo para o meu coração Eu sem você Sou louca e morro de tanta paixão Ai, quem me dera Socorro de novo para o meu coração Socorro de novo Esse Então Quem uhh Obrigado.